A PAMAGES comparece aqui, é o segundo Fornajuc, que é o Fórum Nacional de Juízes Criminais, justamente não só para participar, mas para apoiar. Principalmente um fórum importante pelo momento que vive o país, com essa crise no Rio de Janeiro, essa intervenção e essa insegurança que hoje toda a população passa a ter. Então, o Fornajuc, certamente daqui sairão ideias muito boas para o enfrentamento dessa questão nacional que se vive hoje, de segurança civil de qualquer cidadão.